Fala pessoal, como vocês estão? Tudo certo? O vídeo de hoje traz um assunto muito específico, a migração de plataforma, ou melhor, de periféricos. Vamos te dar algumas dicas para te orientar quando você está cansado de jogar no controle e reclamam que você só joga com o iAssist para se transformar em um jogador mecanicamente absoluto jogando no mouse e teclado. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, independente da sua plataforma, o importante é nunca deixar de competir. Por mais que existam vantagens e desvantagens, ainda é o jogador que faz o seu jogo e suas escolhas. Então não desista se as coisas no começo parecerem difíceis. Com a adaptação, você sempre consegue os melhores resultados. E claro, não podíamos iniciar um vídeo sem a nossa pergunta do dia. Me diz aí, qual é o seu setup favorito dos sonhos? Já pensou no que pode ser o seu próximo investimento para melhorar no Fortnite? Não se esqueça de nos ajudar deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Você não vai querer perder as nossas dicas gratuitas 5 vezes por semana aqui no YouTube, não é mesmo? E o que vocês acharam da última aula que postamos com o Lacalvo? O antigo coach do DK? Deixem nos comentários se vocês querem mais aulas com ele aqui no canal. E lembrando que quanto mais apoiadores tivermos com o código PROTAGAMES na loja da Epic, mais aulas como aquela vamos estar postando aqui, pois toda a comissão dada pela Epic será reinvestida no nosso conteúdo gratuito. Agora sim, bora pro vídeo! Adaptação inicial Antes de começarmos a dizer sobre migração em si, é importante entender uma coisa. Por que você quer trocar seu periférico? Quais os motivos concretos para migrar do controle que você já tem um certo domínio para o mouse e teclado? Bom, provavelmente sua resposta deve ser porque uma grande parcela dos jogadores hoje que estão no Fortnite competitivo utilizam mouse e teclado como periféricos de entrada. Se você atualmente joga no controle por conta de jogarem um console e acabou comprando um PC, entenda, você não precisa migrar. Acredito que seja até mais benéfico pra você continuar no controle, porque se o PC tiver um setup que aguente rodar o jogo em 144 FPS, jogar com o controle vai te dar uma sensação bem melhor, porque esse fator de FPS muda totalmente o jogo em si. Você realmente vai sentir o controle muito mais leve, e é bem possível que seu desempenho melhore. Então, confie em mim. Se você migrou de plataforma, continue jogando no controle. Você vai se dar bem. Mas tudo bem, vamos supor que estamos num cenário em que você se sinta mais confortável e prefere jogar no mouse e teclado porque historicamente você sempre dominou ou preferiu jogar com o mouse e teclado ao invés de jogar com o controle. Sendo assim, a primeira coisa que você tem que pensar é que a adaptação é difícil e lenta. Calma, não estou dizendo que você vai levar uma vida inteira pra conseguir migrar toda a sua mecânica, mas migrar requer paciência e dedicação. É um trabalho que aos poucos vai surtir efeito. Cerca de uma semana pra você sentir os primeiros picos de melhora, e provavelmente um mês inteiro pra estar adaptado totalmente, e agora sim tentar melhorar ainda mais sua mecânica. Teclado e Key Binds Bom, a grande diferença quando começamos a falar de controle para mouse e teclado são os atalhos. No controle, basicamente alguns botões servem pra duas ou até mais funções dentro do jogo, e isso não acontece quando estamos falando do mouse e teclado. Cada tecla representa um atalho no jogo, e é muito importante você se sentir confortável o suficiente na hora de configurar. A primeira dica muito importante quando falamos de Key Binds é o mouse. Caso você tenha condições de ter um mouse um pouco melhor, principalmente falando de botões laterais, seria um avanço absurdo pra você colocar alguns atalhos de construção nele, como o piso e o cone que alguns jogadores utilizam. Isso poupa tempo e mecânica da sua mão esquerda que estará ocupada buildando outras peças. Falando de teclado, se você conseguir um teclado mecânico será uma boa escolha pra você a longo prazo. Quanto ao teclado, temos algumas dicas específicas pra que você procure um bom teclado mecânico. A primeira está no switch. O switch é o mecanismo de acionamento quando você usa uma tecla, que é diferente dos teclados convencionais que usam uma membrana. A vantagem do switch é o retorno rápido das teclas pra posição original. Você usa menos força e tem maior durabilidade. Cada switch tem um QC, controle de qualidade. Dos switches do mercado, o controle de qualidade dos switches do tipo Cherry e Gateron é superior ao Outemo, por exemplo, o que significa que a chance de algo falhar ou ter um switch defeituoso com Outemo é maior do que com os outros switches que citamos acima. Além disso, cada cor de switch tem uma peculiaridade que vamos falar a seguir. Blue tem um retorno tátil sonoro, o que não se torna recomendável para pessoas que preferem um teclado mais silencioso. Brown tem um retorno tátil como Blue, mas silencioso como Red. Red. Ele não tem um retorno na ativação das teclas. Ele é um pouco mais rápido nas ações e comando. Purple. Ele é conhecido por ser uma melhoria no Switch Red. Black. Teclado mais pesado. Não recomendável para os primeiros usuários de teclados mecânicos. Com todas essas informações envolvendo o teclado, você conseguirá fazer uma ótima escolha. Lembre-se que acima de tudo, a qualidade e a manutenção do teclado faz muita diferença se você quer fazer uma escolha a longo prazo, que não vai te dar dor de cabeça por anos. Agora que você já entendeu algumas coisas do teclado, vamos falar um pouco mais sobre as KeyBinds. As maiores, ou pelo menos as mudanças mais impactantes quando falamos de atalho, são as construções e a edição. Lembre-se que os atalhos também devem significar conforto. Então, quando você estiver procurando um teclado, se tiver a chance, veja como sua mão se encaixa, como seus dedos deslizam por cada tecla. Mas por padrão, muitos jogadores utilizam as teclas mais próximas do WASD do teclado para construir, como por exemplo, Q, Z, X, C e os botões laterais do mouse. O botão de edição também é muito importante, e quanto mais próximo do WASD, mais desempenho você terá para executar suas edições. A tecla E e F são boas escolhas. Alguns trofos que você pode utilizar é pelo menos um atalho para o seu dedo mindinho, já que geralmente, a opção de correr automaticamente é habilitada. Então você pode utilizar o Shift como um atalho para um slot de cura. Lembre-se que para maximizar esse inventário, a opção de manter as curas e poções no fim do inventário deve estar ligada. Assim, fica mais fácil de sacar um mini shield em meio a uma troca, ao invés de ter claro 5 ou 6 para se curar. Mas antes de irmos para a próxima dica, eu tenho um conselho para aqueles que querem aumentar a velocidade de sua adaptação no mouse e teclado. Se você quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de maneira muito mais rápida, você tem que entrar no curso de Fortnite da maior escola de esportes do Brasil. A ProGamer Academy já ajudou quase 3 mil alunos a conquistarem os seus objetivos. O melhor jeito de evoluir no jogo é aprendendo com quem já tem resultado. E nós possuímos um curso de Fortnite com os melhores para players do servidor. Só aqui você consegue ter aulas com quem já ganhou uma FNCS, ou com um dos maiores analistas de Fortnite da atualidade. Temos aulas das principais skills necessárias para você evoluir no jogo. Piece Control, Box Fighting, edição, construção, e tudo o que você pode imaginar. O curso é tanto para o pessoal de console quanto para PC. Acesse nosso site e venha treinar com a gente. Você consegue assistir todos os nossos conteúdos na hora que quiser, pois todas as nossas aulas são gravadas. Sensibilidade do mouse Agora entraremos em um assunto relacionado ao seu mouse, que é a sensibilidade. Afinal, se você jogava no controle, terá uma pequena adaptação para começar a dominar os conceitos básicos do Fortnite. Antes, você apenas mirava com o seu polegar, e agora vai usar sua mão direita inteira para acertar balas nos seus inimigos e conseguir construir com fluidez. Já falamos um pouco sobre sensibilidade no canal. Temos um vídeo detalhando passo a passo como encontrar uma sensibilidade confortável para você. Não esqueça de passar no vídeo e ver como funciona o cálculo de PSA, Perfect Sensitivity Approximation, e a sua aplicação para encontrar uma boa sensibilidade para você. Lembre-se de fazer toda e qualquer alteração de sensibilidade nesse primeiro momento de troca, para que você sofra de uma vez. Passe pelo período de adaptação se adaptando a todas as formas, mudando as keybinds para que você já se acostume mecanicamente a construir, editar e atirar nos inimigos, assim como ajustar sua sensibilidade e começar o quanto antes a transição do aprendizado consciente para a memória muscular, onde os movimentos são feitos de forma automática simplesmente pelo tempo de prática. Vamos supor que você leve 30 dias para começar a dominar todos os conceitos básicos do Fortnite que envolvam mira, construção e edição. Agora imagine o trabalho que você vai ter se sua adaptação for de forma quebrada. Ou seja, você apenas ajusta a sensibilidade, e não se atenta a quais atalhos do teclado você vai utilizar, e você só começa a perceber uma limitação mecânica na sua gameplay duas semanas depois. Você novamente entrará na fase de adaptação, e assim por diante. Claro que se forem pequenas alterações ou truques não vai ser algo relevante, mas agora imagine se você decide inverter todas as suas teclas de construção. Imagine que você usa Q para parede, F para escada, C para piso, botão lateral do mouse com o cone, e queira mudar para Q para escada, F para piso, C para parede, e o botão lateral do mouse para o cone. Esse é quase que um trabalho do início, como se você acabasse de migrar. Imagine o quanto você vai ter que treinar novamente. Todos os combos de construção, retakes, rotações, build fight, enfim. Mudanças pequenas, como uma tecla ou outra, sabemos que é mais fácil de adaptarmos. Mas quando fazemos mudanças bruscas, vai demorar um certo tempo para nos acostumarmos e principalmente darmos o devido tempo para que nosso cérebro consiga fazer aquela transição que falamos, onde a memória muscular vai te ajudar de forma inconsciente a fazer movimentos que você precisa quando e onde você precisa. E com isso terminamos mais um vídeo do canal. Falamos de forma superficial os primeiros passos que você deve fazer para migrar do controle para o teclado e mouse. Mas lembre-se que a principal dica para você que quer fazer esse tipo de migração é se esforçar muito. Para chegar em um nível competitivo, não basta apenas trocar o seu periférico. Você precisa de muito esforço para alcançar seus resultados. Mas claro, não vamos deixar você na mão. Vamos relembrar todas as dicas que passamos aqui. Pense bem antes de fazer uma migração. E se realmente o motivo for coerente, não tenha medo, mas tenha muita paciência e determinação. Você precisará de muito tempo de prática para passar toda a sua habilidade no controle para o mouse e teclado. Faça a escolha inteligente dos seus periféricos. Se você tiver condições, faça um investimento para periféricos gamer. Compre um teclado mecânico e um mouse com botões laterais. Com certeza vai te ajudar não só no Fortnite em si, mas também no uso cotidiano dos dois. Se atente aos switches do teclado mecânico e a qualidade do mouse que você quer comprar. Uma outra coisa importante a se atentar quando você for fazer a migração é se atentar aos atalhos que você vai utilizar no teclado. Procure configurações de jogadores profissionais e adapte essas escolhas ao seu conforto quando você for jogar. Além disso, lembre-se de alguns macetes OP que os jogadores utilizam bastante no teclado, como por exemplo, reeditar a construção com o scroll do mouse e utilizar algumas opções como curas no último slot e pular o scroll do mouse para cima, o que facilita o bunny hop pular com o impulso para ir mais longe. Eles podem te ajudar bastante em algumas ocasiões. Lembre-se que ajustar sua sensibilidade com certeza vai fazer muita diferença para que sua adaptação seja ainda melhor e você consiga os melhores resultados. Você pode tentar encontrar uma sensibilidade ideal do zero ou basear sua sensibilidade na sensibilidade de um proplayer, mas acima de tudo, o mais importante, busque uma sensibilidade confortável para você que com certeza você verá resultados. E com isso encerramos mais um vídeo da série de vídeos feitas para te ajudar no Fortnite. Uma nova temporada no Fortnite está se iniciando e você está perdendo tempo porque saiba que aqui na Pro Gamer Academy você realmente vai aprender Fortnite de verdade. Por isso, não se esqueça de continuar acompanhando nosso conteúdo, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para que mais pessoas sejam alcançadas pelas dicas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima pessoal, fui! Tchau! 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 Tchau!